O que está acontecendo Faltam palavras Pra expressar meu sentimento Oh Senhor Por que me sinto assim? Proligir Do meu milagre Vem meu milagre Eu abro a porta pra você Vem meu milagre Me oferteu, entreguei por ti Vem meu milagre A tanto tempo espero Vem me alcançar Vem meu milagre Eu te aceito Eu te aceito Que sempre vai ficar Não vou parar de chorar Todos meus joelhos Muita dor de orar Mas quando vou falar O que está acontecendo Quantas palavras Pra expressar meu sentimento Oh Senhor Por que me se faz Tão longe Do meu milagre Vem meu milagre Vem meu milagre Eu abro a porta pra você Vem meu milagre E você que eu entreguei por ti Vem meu milagre Vem meu milagre A tanto tempo espero Vem me alcançar Vem meu milagre Eu te aceito Eu te aceito Pois só quem tem coragem De sentir Pois só quem tem coragem De lutar Com o meu multidão Seu milagre Então veja Em suas mãos Mas se dentro da copa Me jogarem E se a noite Me atirar Conquistarei O meu milagre Vem meu milagre Eu abro a porta pra você Eu abro a porta pra você Vem meu milagre Por você que eu entrei Que podia me dar Vem meu milagre A tanto tempo espero Vem me alcançar Vem meu milagre Eu te aceito Pois só quem tem coragem Vem meu milagre 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 Há tanto tempo espero Vem me alcançar Vem meu milagre Eu te aceito, eu te aceito Onde você estiver, receba o meu Não importa as circunstâncias Não importa o trabalho do deserto Não importa o meu Se você adorar Se você se levantar Haverá um milagre Haverá um milagre Haverá um milagre Haverá um milagre A promessa está de pé A promessa está de pé Quem é isso? 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 A alma chegou Deu seu milagre Eu vou te dar um milagre Eu vou te dar um milagre Eu vou te dar um milagre Milani! Milani!